A nossa estrela de grandeza maior vai dançar pra vocês. Com vocês, a outra! O que que é isso, rapaz? Que mulher é essa? Que mulher é essa? Que mulher é essa? Que mulher é essa? O Geraldo Peixinha tinha razão. Isso é que é o canto da sereia. Isso é um banquete pra 400 mil talheres. É mulher pra nenhum homem botar defeito. Tira qualquer homem do tino. É de... É de... Dá problema no coração. Quem diria... Dona Alzira, com aquele jeitinho de honestíssima... É esse vulcão... Aquilo lá aparece. É uma faca. O que é que deu nela? Por que que ela gritou? Não, mas deu tricote na outra. Isso é romper um ligamento do joelho. Peraí, aquele cara. O que que ele tá fazendo? Estraga a tua vida, Zé Ruela. Vem comigo. Ai, segura. Calma. Calma, calma. Calma, meu amor. Calma, calma. As nuvens passaram. O sol já se abriu de novo. Já passou, Alzira. Alzira, já passou. Calma, calma. Calma, calma. Eu já pego ele. Levo ele. Não sai. Não sai, meu Deus. Não sai. Não sai.